Salve rapaziada, MC Ricardo, que se pronuncia certo? Tá aí pra lançar mais uma música aí, juntamente com MC Diego Estúdio Mês de Favela Pra quem curte o consciente é mais ou menos assim, ó Volta pra escola menor Larga essa merda de pó Reflete um pouco e me diz se tá compensando Vira a noite baforando, lança a braca mal de tal, estraga no baza Chega em casa e tromba sua mãe chorando Sonho de ver com diploma na mão e não quer salata Cê não vai ser mais homem do que os outros, só porque tá portando uma glock rajada Bota as garrafas, as putas em braça, passa do lança que é pra você ver Chegando em casa o que tem pra comer? Nada Vê sua coroa catando latinha pra adquirir o sustento pra casa Tempo difícil, cadê teus parça? Vai se fuder, um tá no trampo, o outro estudando O outro sem tempo pra falar com cê Tá compensando viver de ilusão Me diga você Mas só vai dar valor depois que ela morrer Na escassez de conselhos tu vai perceber Que ela só queria teu bem Dava amor e carinho de graça No patamar da coroa ninguém Reflete na letra e dá um break, parça Ela só queria teu bem Dava amor e carinho de graça No patamar da coroa ninguém Reflete na letra e dá um break, parça Bota a paz, escolha o melhor que cê faz Exodos 20, versículo 12 Respeita tua mãe e teu pai